Oi, hoje a gente vai fazer um negócio diferente, porque eu acabei de ler um livro e eu falei depois de 47 anos eu vou fazer uma resenha nesse canal e vocês vão ter que me engolir. Gente, eu sou a Nacaru, a gente vai fazer um café juntas e depois a gente vai sentar pra conversar sobre o livro. Eu vou tentar conversar enquanto eu tô fazendo tudo, eu não prometo nada, tá? Mas assim, vamos tentar. Muito bem, aqui a gente vai falar sobre Parte do Seu Mundo, Debbie Jimenez. Livro que eu tô pra ler já faz 47 anos e aí como esse ano a gente teve a confirmação de que a própria autora vai vir pro Brasil pra ir na Bienal de São Paulo e também que eu descobri depois ela vai fazer uma visita em Curitiba e também no Rio de Janeiro, falei não, você quer um sinal maior que esse? Não existe um sinal maior que esse. E aí o que eu fiz? Eu peguei e falei, vou começar, mas eu vou começar direito, porque eu sei que tem uma ordem pros rolês dela. E eu sei, eu sei que esse livro nem é o melhor dela. E eu fiquei completamente impactada, sendo o primeiro livro dela, entendeu? E fora isso, eu também tinha lido um outro continho que ela publicou, chamado O Pior Cupido do Mundo, que eu fiquei assim, embasbacada. E eu falei, não, é isso. Mas pra gente conversar sobre Parte do Seu Mundo, a gente tem aqui uma história um pouco... não tão comum que a gente vê aí nos livros de romance ou, enfim, romance contemporâneo. Aqui a gente tem uma personagem principal que se chama Alexis. Ela é basicamente uma médica. Ela trabalha na emergência desse hospital. E qual que é o rolê dela? Esse hospital é o hospital que basicamente a família dela meio que fundou, assim. Esse é o tipo de relevância que ela tem ali. O tataravô dela ajudou a inaugurar o hospital e fez uma puta diferença no hospital e tudo mais. E, consequentemente, virou meio que uma... meio que o legado da família ali, né? Então, todos os familiares que vieram depois desse tataravô estavam presentes no hospital. Eles têm várias alas do hospital que foram nomeadas em homenagem a essas pessoas da família dela, que são os Montgomery, acho que é isso o sobrenome. E... então, a Alexis tá meio que dentro já dessa dinastia aí da família que já acompanha eles por mais de um século. E aí, o livro começa... Primeiro, ela tá voltando de um enterro de uma tataravô, uma tia dela, sei lá o que que era parente dela lá. E, basicamente, o carro dela dá um rolê no meio da estrada e um querido vai e ajuda ela a ligar, a tirar o carro da valeta, alguma coisa assim, não é nada grave. E aí, o mundo deles colide, porque quem que é esse querido que salva a vida dela? É o Daniel. O Daniel, ele é um cara que ele é basicamente o prefeito dessa cidadezinha, que é um ovinho. Tem, tipo assim, nem mil pessoas morando, é mais uma vila mesmo, um clarejozinho assim. E... Ele que cuida de todo mundo e ele também tem história que tem essa carga mais dramática pra família, porque a família dele ajudou a fundar a cidade, essa vila, vamos dizer assim. Então, eles, desde o começo, estão presentes ali na fundação mesmo da cidade. Ele agora faz a gestão da casa principal da família, que ele nem mora nela, ele aluga ela em temporada, ele aluga os quartos, né? Como se fosse um hotel. É... E a vida dele é isso, é cuidar dos outros, é uma teia essa vila mesmo. As pessoas se ajudam e se cuidam e é muito interessante ver isso. Então, de cada... Os dois estão de formas isoladas, linkados, enraizados em coisas que já existiam antes deles. Então, isso fala muito sobre geração, sobre legado e etc, né? E a Alexis, ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, em que o ex dela também trabalha nesse hospitalzinho da família dela. E ele era tóxico, verbalmente tóxico, verbalmente abusivo. Então, a gente já começa o livro tendo esse background. E aí, a primeira coisa que acontece mais drástica é, ela tem um irmão mais velho, né? E aí, um belo dia, ele liga pra ela e fala assim, Então, Alexis, eu me apaixonei. Até então, ele era o herdeiro da posição de chefia desse hospital. Ele liga pra ela e fala assim, Então, irmãzinha, me apaixonei, casei aqui na... Eu não lembro agora a cidade que ele tá, mas ele fala, Eu casei e tô morando com a minha mulher agora. Não vou voltar, porque ele sabe que os pais não iam aprovar de forma alguma o casamento dele. Porque é uma família muito eletista, preconceituosa, que não aceita diferença social e etc. Eles queriam que eles casassem com outros médicos, para procriarem médicos, vamos dizer assim. Minha água tá quente, tá quase. E aí, começa com isso, né? A Alexis, entrando nessa posição que antes não era dela, De futura chefe ali desse hospital. E aí, logo que o irmão dela, damei essa notícia pra ela, ele fala, Olha, é... Eu não posso ficar vivendo na sombra dos nossos pais, e você também não devia, etc. Só que ela fala, então, mas se eu não... Antes era você, agora é eu. Se eu não viver na sombra deles, se eu não carregar o legado pra frente, O que que eu vou ter, então? O que que a família vai ter? Vai ser tudo em vão, vamos dizer assim. Só que aí, ela começa a se conectar com o Daniel. O que era pra ser uma one night stand, né? Uma... Só, vamos ficar sem colocar nenhum tipo de nome, Nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de relacionamento, Acaba virando algo mais profundo, algo que se enraiza mais. E... Eu vou pegar água, peraí. E aí, a gente vê o livro inteiro, basicamente, a luta entre esses personagens Pra tentar encontrar o meio termo. Porque, primeiro, ela é mais velha que ele. A gente tem um Grumpy Sunshine invertido também, Porque ele é um Golden Retriever dentro dessa história. E ela é a mais, assim, pé no chão da história, Mais assim, tipo, calma, muitas coisas estão acontecendo, é tipo isso. É... Ela não chega a ser exatamente Grumpy. Só que a gente vê o impacto que ele tem na vida dela. E aí, eles começam a se conectar, inevitavelmente. É como se fosse algo que, tipo, tava predestinado a acontecer, sabe? Só que eles... Ela luta contra esse sentimento até o fim, Justamente porque ela sabe que não tem saída. Eles não tem o que eles possam fazer pra mudar a realidade dos dois. Ela sendo a herdeira desse hospital, mais ou menos, né? Entre aspas. E ele tendo todo esse monte de responsabilidade na vilinha dele. Então, tipo assim... É caótico porque a autora te faz... A autora te faz ficar sem saída, sabe? Ela não te dá a saída. Esse é o problema. Pausa pro cafezinho sendo passado. Graças a Deus. Essa imagem toda estourada. Eu já vou mandar vocês de ângulo porque eu sinto que esse não é o melhor. Mas, gente... Vocês já comeram isso aqui? Esse aqui é um negócio que eu não encontrei aqui na minha cidade até agora. Eu só trouxe porque eu fui pra São Paulo nos últimos dias. E aí, o Rick foi comigo até o mercado pra eu comprar e trazer pra minha casa. Eu trouxe dois pacotes desse. E esse aqui... O primeiro já acabou. E o segundo já tá na metade. Mas, assim, é muito bom. É muito bom. Maldito seja o dia que o Rick me apresentou esse troço. São madeleines longas com gotas de açúcar da Paderie. Desumano não ter isso na minha cidade. Desumano. Isso aqui é muito bom. Se me deixar, eu como isso aqui inteiro. Entendeu? Agora vamos pro ângulo melhor pra gente conversar do livro. Muito bem. A gente continua dentro dessa história vendo que, tipo, vai ser muito difícil pra eles ficarem juntos. A autora não libera espaço pra gente teorizar. Eu confesso que tiveram momentos em que eu pensei... Ah, e se? Só que ainda assim não era o suficiente. Não eram argumentos fortes o suficiente pra condicionar os personagens a se movimentarem. E é muito lindo ver como que o Daniel, especificamente, tá entregue. Ele tá 100% entregue. E enquanto a Alexis tá sopesando todos os detalhes, tá vendo como não dá certo. Só consegue enxergar mais o lado de... Por que a gente continua nisso, sendo que não existe saída. O Daniel, em contrapartida, ele tá entregue desde o dia 1. Ele tá, assim, cadelíssimo. Cadelíssimo, sei lá. Pela personagem. Então, a gente vê muito essa luta interna dos dois. Porque a Alexis, ela conquistou muito da vida dela nesse sentido profissional. Por mais que ela seja uma Napple Baby, querendo ou não. Ela conquistou uma boa posição na faculdade. Ela era a melhor da turma, etc. E a gente vê muito esse choque de convivência, eles dois. Que só reforça a diferença, não só social, mas de idade, etc. Entre eles. E é muito interessante porque tem muitas coisas que a Alexis sabe fazer. Mas que o Daniel não sabe. Em contrapartida, a gente percebe que a Alexis, por ter crescido num lar privilegiado, ela não sabe fazer muita coisa de casa mesmo, sabe? Tipo, não sabe barrer um chão, não sabe lavar uma louça direito, não sabe cozinhar. E isso, por muito tempo, foi o que prendeu ela no relacionamento antigo. Ela, a falsa sensação de dependência que esse ex-namorado dela fazia ela ter. Então, a gente vê o tempo todo isso sendo colocado em xeque. As diferenças entre eles dois ficam gritantes. E a gente não consegue pensar em nada. Porque, qual que é o problema? Os pais dela são muito tóxicos. O pai dela é quem manda e eles têm que fazer tudo de acordo com o pai dela. Pra você ter uma ideia, o pai dela deixou de manter contato com esse irmão dela porque ele se casou com uma pessoa que não era de agrado do pai dele, do pai dela. Entende? Tipo assim, ele preferiu cortar contato ao invés de tentar conhecer, ao invés de tentar se aproximar e etc. E foi... É complicado porque esse poder que o pai exerce dentro da família acaba limitando a Alexis de fazer muita coisa. Acaba colocando ela nessa posição de negar algo que ela genuinamente quer pra cumprir a expectativa que o pai dela e a mãe depositaram em cima dela. Então, a gente não consegue enxergar a saída porque ela tá o tempo todo querendo agradar todo mundo. E isso é muito louco porque eu me senti muito na pele dela em diversos momentos. Ela tem uma cabeça que às vezes parece ser muito de irmã mais velha. Eu sou uma irmã mais velha, então eu peguei muito daquilo que ela fala no livro pra mim, que eu já me identifiquei de certa forma, sabe? E é muito interessante porque, como eu falei, a autora deixa essa dúvida até os 45 de segundo tempo. Será que eles vão ficar juntos? Como é que o mundo deles vai colidir? Porque não dá. Não existe saída. Entendeu? Então, assim, são os dois querendo cumprir expectativas que já foram pré-estabelecidas e, ao mesmo tempo, querer ficar juntos. Gente, é dolorido. É brutal ver os dois matutando, pensando em 47 mil soluções. Nenhuma delas se encaixa porque o pai da Alexis nunca ia aceitar o Daniel como marido da Alexis. E da mesma forma que a Alexis não... A família da Alexis não ia deixar ela largar tudo pra ir morar com o Daniel. Pra ir ter a vida dela naquela cidadezinha. Porque não é como se ela fosse desistir de toda a carreira dela, desistir de tudo que ela conquistou porque ela gosta da profissão dela. Então, não é algo que, ai, vou jogar tudo pro ar pra ir atrás dele. É muito uma coisa, tipo assim, ela se afeiçoou a cidadezinha. Ela se afeiçoou as pessoas que estavam ali. Ela se sentiu querida, se sentiu cuidada. Coisa que ela traça o paralelo com a família e ela não enxerga isso na família. Ela fala, eu não me lembro a última vez que eu me senti cuidada, que eu me senti querida pela minha família. Eles estavam todos me fazendo funcionar da forma como eles queriam pra amaciar um ego que já vinha sendo construído deles. Não dizia respeito de carinho e afeto para com a Alexis. Então, esse livro, eu achei que ele ia ser uma comédia romântica fofinha, engraçada. E, de fato, ele tem os seus momentos leves, tem os seus momentos mais fofos, mas ele traz essa carga dramática individual de cada personagem que você fica, gente, não existe solução. Só existe tristeza. É isso que eu cheguei no final do livro. Eu cheguei no final do livro pensando nisso. Eu não conseguia pensar em teorias que fossem esportes o suficiente que garantissem, ah, não, por causa disso aqui eles vão ficar juntos. Não, não existia solução. Então, assim, foi um livro que eu não estava esperando que eu ia gostar tanto. Quer dizer, por eu ter lido o conto previamente, eu até entendo que talvez eu gostasse sim. Mas eu nunca vi gente falando assim, nossa, que livro sensacional. Eu nunca vi muita gente falando com profundidade sobre esse livro. Então, eu não sabia sobre o que ele era. Então, me deparar com coisas tão diferentes do que eu estou acostumada a ler, como essa questão do invertido, né? Ela ser mais velha que ele, ele ser o Golden Retriever e ela ser a mais rabugenta. Então, foi uma leitura muito bem-vinda. Só que assim, vou mandar real, tá? Não foi uma leitura que eu terminei de um dia pro outro, não foi uma leitura que eu li em três dias seguidos. Foi algo assim, tipo assim, li 50% do livro, entrei num limbo, tá? Isso não foi exclusivamente com parte do seu mundo. Foi com todas as minhas leituras, tá? Porque eu não estou 100% de saúde. Essa oscilação de temperatura e de clima de forma geral está me zoando muito, tá? Eu sinto que eu estou até meio com cara de zumbi nesse vídeo, mas eu estava tão afoita que eu precisava sentar e só falar, que é isso que eu estou fazendo. E não foi uma leitura que realmente fluiu com a mesma facilidade que teria fluído se eu estivesse num bom momento da minha vida. Então, eu acho que pra quem tá de boa na vida nesse momento, que tá com a coisa toda tranquila, não tá de ressaca literária nem nada, isso aqui vai ser um prato cheio. Isso aqui é um livro divertido, é um livro que os personagens secundários têm uma relevância muito importante e eu já sei, inclusive, que o segundo livro que eu vou ler dela, que é o Para Sempre Seu, é sobre a melhor amiga da Alexis. Gente, eu juro por Deus, eu tava no capítulo 3 desse troço e eu lembro de falar, gente, a Brie, que é a personagem do segundo livro, ela é sensacional. Ela é sensacional porque ela é engraçada, ela é divertida, ela é leve e eu acho que eu vou me identificar mais com a Brie do que com a Alexis, tá? Então, enfim, foi uma leitura muito prazerosa, foi muito divertida dentro de como ele se propunha a ser, mas eu sinto que a parte dramática pesou bem mais pra mim do que a comédia. É muito interessante porque a autora coloca um pouco desse lance de magia, uma coisa meio sobrenatural dentro da história, não que isso seja uma romantasia, tá, gente? Fora, longe disso. Pelo amor de Deus, isso aqui é um romance contemporâneo. Mas ela coloca um elemento que você fica, nossa, é Deus, é o destino, o que é, sabe? Tipo assim, tem uns momentos, muito cena de filme, que até os próprios personagens enxergam, tipo, por que esse galho caiu exatamente aqui, sendo que não tá tendo chuva, não tá tendo vento, não teve raio, e esse puta galho caiu atrás do meu carro pra eu não sair aqui hoje? Quando eles estão nos momentos principais ali de separação entre eles dois, sabe? E você fica, ai, meu Deus, eu não sei o que foi que aconteceu, a cidade tá colaborando pra eles ficarem juntos, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que eu me senti parte daquilo, sabe? Eu acho que o único ponto que eu teria, ou não necessariamente mudado, mas eu teria acrescentado, seria talvez uma conexão um pouco maior com as pessoas da cidade, em relação a Alexis. Porque eu sei, pelo que eu lembro, tem umas três conexões principais, assim. Tem com a Liz, que é prima do Daniel, tem com o Pops, que é um senhorzinho que eles ajudam, e tem com o Doug, que é o amigo do Daniel também. Só que eu sinto... Ah, e também tem uma outra querida que ela ajuda ali, mas sabe quando você sente falta da conexão emocional? Porque ali eu só vi a Alexis na posição de médica. Eu não vi ela na posição de amiga, ou algo assim, então eu senti um pouco de falta disso. Porque ela demonstra que ela tem essa conexão com a cidade, com as pessoas, só que isso pra mim não ficou tão visível. Por mais que eu tenha percebido, então, tipo, eu só acrescentaria, sei lá, uns dois, três capítulos em que isso é mencionado de alguma outra forma, ou ela conversa com um dos pacientes dela, algo assim. Eu acho que teria sido mais enriquecedor e teria sido um argumento mais forte dessa conexão que ela tem com a cidade, sabe? Mas, de forma geral, foi uma leitura que eu não tava esperando que ia gostar tanto, eu dei cinco estrelas. Eu só não favoritei por causa dessa questão em específico, mas, pra mim, a Abby Jimenez tem o mesmo estilo de escrita da Emily Henry, eu arrisco dizer. Não o mesmo estilo de escrita, mas é o tipo de romance que ele não vai ficar só no casal ficando junto. Ele vai focar nos problemas individuais de cada personagem, sabe? E é que a gente tem ponto de vista duplo, então a gente vê tanto na cabeça da Alexis quanto na cabeça do Daniel. E tem umas horas que ela faz... Eu não sei se... É, provavelmente é proposital. Que ela faz com que eles estivessem meio que pensando a mesma coisa, você tá no capítulo da Alexis, ela tá pensando X. E aí você passa pro capítulo do Daniel, ele tá pensando exatamente a mesma coisa. E, tipo, isso só ressalta a conexão bizarra que eles têm. E, assim, eu achei sensacional. Eu achei muito bom. Eu quero muito avançar nos outros livros dessa autora. Eu realmente gostei muito do estilo de escrita dela. Pra quem quer saber se tem Hot ou não, é mencionado, mas não é descrito. É, tipo, também não é aquele podre que a gente lê, que, tipo, ah, eles se amaram a noite inteira. Não chega a ser nesse nível. Mas também não é explícito, sabe? Então, existe menções, tá? Mas, assim, de forma geral, eu me diverti muito. Eu não vejo a hora de pegar pra sempre seu, porque esse falaram. Esse, as pessoas vieram na minha DM lá do Instagram, falaram, na cara, esse é o melhor da autora. E eu tô prontíssima. E eu acho que eu vou esperar até a Bienal, pra eu comprar a minha cópia dele em português, pra ver da Abby Jimenez assinar pra mim. Porque daí eu consigo ler ele com o recadinho dela. Mas é isso, gente. Eu espero... Eu tô um pouco enferrujada pra esse tipo de vídeo, eu confesso. Mas eu espero que vocês tenham se divertido comigo, fazendo meu café. Agora eu vou tomar o meu café, porque eu dou tempo dele esfriar. Eu espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Espero que vocês... Deem uma chance pra esse livro, se vocês ainda não deram. E se você já leu esse livro, vamos conversar sobre ele aqui nos comentários. Porque, assim... Daniel. Daniel, será que o segredo pra felicidade na minha vida amorosa vai ser namorar um novinho? Conversem comigo nos comentários sobre esse livro aqui. Porque, gente... Daniel. O Daniel cura onde dói. Juro por Deus. Toda vez que ele abria a boca, eu ficava assim, senhor... É exatamente isso que eu quero, Deus. É um desse aqui. Mas, enfim, é isso, gente. Eu vou tomar meu café agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou de parte do seu mundo. E me conta se você já leu outros livros da autora. E sem me contar spoiler, tá? Porque eu quero ler e cair da cadeira de boa. Entendeu? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.